Boa tarde galera, são 15 horas, hoje dia 21 de dezembro de 2014 Estamos aqui na BR-101, próxima a Barra Velha, passando agora em frente ao posto Sinuelo do estado de Santa Catarina Está chovendo, está um apafado, um calor de 27 graus Um movimento intenso, fenomenal Que é carro para todo lado, por causa da loucura Agora mesmo passou ali um Mitsubishi Lancer por mim Rapaz, por exemplo, eu acho que ele estava com 180 km por hora Ele deu uma costurada para a direita, depois costurou de volta para a esquerda Depois jogou para a direita e não O cara estava voando, eu acho, pinha-se E olha só como é que estava a foto Rapaz, dá até medo de andar nesses dias, viu? Você vê que o cara está besteira, que está louco E gente com família, com criança, rapaz Os caras não têm o respeito, rapaz Os caras arrepiam mesmo, cara Andam colados, distância de centímetro Um tentando passar por cima do outro Uma loucura, uma loucura, uma loucura Ave mãe, rapaz, parece que o mar vai sair do lugar Sabe que é tipo assim, que tem aqueles filmes do mundo Porque tu não quer sair da cidade Mais ou menos isso, viu? Rapaz, mas olha Velocidade, velocidade Os caras parece que o marxão mais velocidade dele sai A pista que está aí, rapaz Isso aqui dá para dar um engavetamento É doido, rapaz Está louco Ah, vai Foi eu que lavei o caminhão, rapaz Olha só a situação Isso é lavar o caminhão, rapaz E chover É a mesma coisa se você tomar banho E dar vontade de cagar, viu? Ah, louco, rapaz Essa situação fica complicado A primeira coisa é aquele pau com plástico Só merda mesmo Achei que o flogueiro ia me pegar hoje Tipo, eu vou dar uma caprichada hoje Vai que eu encontro um flogueiro Para tirar uma foto do meu caminhão Rapaz, eu não tenho nem tanque de alumínio Como é que eu vou querer que os caras tirem foto de mim? Está doido? É só qualificado Sai daí, Muriçoca Sai para lá, rapaz Que que é isso? Os caras... Dá só uma olhada assim por baixo Vê que não é rebaixado Não tem roda de alumínio Não tem tanque de alumínio Os caras viram a câmera para o lado Que isso, rapaz Vem cá Tirou uma foto minha aí, ó Eu dou 10 reais Pois é, galera Está no movimento muito, 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 muito móvel Eu vou chegar mais próximo ali do... Do que a TH ali do descarrego ali Vou descarregado na van Estão matando o tempo aí Eu vim hoje aí, galera Aliás, vim ontem, né? Porque Olha só Você vem numa velocidade caneta daquele jeito ali Anta Contado de lá entrar uma no pé da vida Já claro, desse Hoje você tem que andar na... Que nem estivesse andando em cima de ovos É complicado A situação está complicada Estamos aqui passando em Itapocu É isso mesmo Itapocu Se tá, eu não sei Mas aí tá bom É nome indígena, né? Esse cara não vê caminhão hoje não Vai pôr bem pouco Bom, uma por ser domingo, né? E esses feriados ainda vindo pela frente Mas automóvel É que é nojo Não sei nem onde é que é lá O lugar lá, rapaz Tem que achar Tem que, ó Descarrego Comprei uma maracujazinha ali Na rodovia Aqui nessa área de João Ibi Em Pirabeiraba Esse lugar aí, ó Desenho de suco na perola de maracujá Geladinha em 2,50 Uma delícia, viu? Eu vou lá dar uma olhada no lugar, cara Se não tiver nada lá Eu volto aqui pra esse posto aqui, viu? Vai tá E eu acho que a tendência Esse movimento é bem maior Pelo que eu tô vendo aí O pessoal que tem comércio Da rodovia aí O cara Feliz, né? A safra deles é agora Temporada final de ano Pra praia Pra praia O povo reclama da gasolina O reclama do pedágio O reclama de tudo Mas não fica ruim, cara Esse cara faz consórcio De tanque de gasolina Pra poder vir passear No final do ano Na praia O cara torra tudo O que tem no cartão de crédito Depois se lasca todinho Baquei pra praia De jeito não Eu vou falar a verdade Eu não gosto de praia não, viu? Não gosto Prefiro mais esse campo Mato, chacra Fazenda, cachoeira Não gosto de praia não Porque eu não gosto de calor Eu já falei que eu tenho pavor de calor Deigo, amor Mas é muita velocidade Nossa, esses carros Andam demais Muito, muito, muito Vista lisa Desse tipo Seca, lisa Os carros nem andam De qualquer jeito E eles chegam assim Tipo Um atrás do outro Mas empurrando Distância de 10 centímetros Tipo Sai da frente Que eu quero passar por cima Eu nunca vi Vai tanta Agonia Não é à toa, né, cara Que morre mais gente No trânsito Que na guerra Não é à toa Você vê uma rodovita Isso aqui é pra Caminhão Se eu não me engano Ali é 80, 90 Deixa eu ver a placa Ali já tem uma placa na frente E é 80 E automóvel assim Eu lambo o grão esquerdo Se passar um automóvel assim Aqui, rapaz Não passa um carro A menos de 120, 130 por hora Aqui De louco, rapaz Que loucura Caminhão então Nem se fala Dá pra contar Aqueles que passam A 80 por hora A pedágio Já tá socada no carro Você ainda tem que pagar Pra enfrentar a fila Se você chegar lá Só tem uma ou duas gabininhas Funcionando E aquele firme Do carro Não tem que pagar Não tem que pagar Galera, eu tô editando esses vídeos E aí eu tô colocando eles em formato FLV aí no Facebook Eu não sei como é que tá saindo a qualidade aí do vídeo Porque se eu colocar ele em MP4 Me quebra as pernas É muito alto Os cabais E a minha internet já tá no finalzinho Você vê eu comprei Doze gigas Segunda-feira Hoje eu já gastei dez gigas Hoje Tem que comprar uma internet de cinquenta gigas Olha ali Eu não falei Já se arrebentar tudo Olha o tipo desse aqui O cara quer passar pelo meio Agulinha de espelho Ele se arrebenta mesmo aí Vem um bata pra ver do outro Foi só quatro Normalmente dá mais Tira essa porra daí O cara anda colado Quatro automóveis Um atrás do outro Aí fica ali Eles acham que a polícia vai vir ali resolver Pra te dire o para-choque Tira essa merda daí Do meio do asfalto Antes que dê mais acidente Vai fazer o acerto lá na puta que pariu A polícia não veio Se não tiver vítima ali Não vem Esses batidinhos de para-choque Esse cara deixa o carro ali no meio Achando que a polícia vai vir ali Fazer boletim de ocorrência Medir a distância Ver o que que tava certo O que que tava... Não vem Vem só pra cuidar do trânsito Se for o caso Não manda vazar fora ali Tira pra fora E vai acertar E sai lá Não sei aonde Tira pra fora ali no meio do trânsito Tira pra fora ali no meio do trânsito